Muito bem, vamos para a montagem dessa case aqui. A gente vai colocar o HD que está aqui dentro, dentro dessa case. Segura o que eu tirava aí. Primeiramente, vamos ter que abrir aqui o notebook. Essa aqui é a entrada do HD. Se você não conhece esse símbolo aqui, é o símbolo do HD. Vamos colocar aqui, está vendo? Beleza. É um notebook bem antigo, mas a cliente quer aproveitar o HD. Então vamos fazer para ela. Pronto. Já retirei o HD, agora a gente vai colocar na case. Só que nota o seguinte, esse HD está com proteção de ferro que vem do notebook. Então o que a gente vai ter que fazer para colocar o HD aqui dentro? A gente vai ter que tirar essa proteção de ferro, senão a case não entra aqui, entendeu? Vamos lá. Então, já que a gente não vai aproveitar essa capa protetora do HD aqui, na case, então vamos devolver ela aqui para o notebook, entendeu? Aí o que você devolve para o cliente, o que é do cliente, você devolve para o cliente. Está tudo aqui, olha. Beleza? E aí a gente embala os parafusos e devolve para o cliente também. Beleza? Temos agora o HD. Vamos pegar aqui, encaixar a entrada. Eu vejo a entrada sata, está vendo? E aqui também é sata. O encaixe dela é dessa maneira. Vou encaixar de novo para você ver aqui. Está vendo lá? Assim. Beleza? Vou encaixar lá. Ó. Pronto. Encaixou aqui. Vou fazer encaixar a outra parte agora, espera aí. Nota que isso não tem como você colocar invertido. Se você colocar invertido, você vai conseguir quebrar a case. Olha o encaixe dela, ficou perfeito. Gostei. A gente coloca de novo a capinha aqui dela. E aqui. Deixa eu lembrar de volta aqui. Colocamos aqui. Ó. Vai ter que ficar assim. Se liga e não encaixa, está vendo? Se eu colocasse assim, ó. Não daria certo, está vendo? Ela tem um lado certo para poder encaixar, ó. Ponto positivo para a case. E agora a gente vai pegar a super chave que veio nela. Super chave Philips. Vamos ver aqui. Cadê você? Chave. Deixa eu tirar esse monte de coisa aqui, espera aí. A gente já não vai usar o notebook mesmo? Deixa eu guardar aqui, espera aí. Beleza, veio esse saquinho com um monte de parafusinhos, que a gente vai fechar a case agora. Se liga no vídeo aí. Olha o tamanho da chave Philips. Tem que colocar colado na lente para vocês verem. Olha o tamanho disso. Comparação ao meu dedo. Mas vamos lá. Segura aí. Olha o tamanho da chave Philips. Prontinho. Está montado. E agora? Só plugar o cabo aqui. E usar a sua case. Vou plugar aqui no USB e vamos ver como é que ela se comporta. Deixa eu achar um USB mais perto aqui, espera aí. Beleza, já reconheceu já o HD. Está funcionando. Hoje foi o tutorial como montar um HD de notebook dentro da case. Vai seguir mais dois vídeos aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar. E dar aquele like. Deixa eu colocar para cá, aqui assim. Isso. E a gente se vê na próxima. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí